A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canto um hino Louva a morte Viola em noite, em lua arada No sertão é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a lutar Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola em lua arada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade Liberdade Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Liberdade Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade 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 Liberdade